Valeu ali fora louca Super carro E aí Fernandinho, o que você acha o carro? Bão? Vale? Tem história, documento, sei o que Eu não vou abrir aqui porque o dono não está aí Olha O antes e o depois Vou comprar esse carro aí, vamos ver Ah, legal Quando vira É Legal Longarina, não bateu, está quebrado Longarina, vamos lá Se ela quebrar aí o carro vai andar assim Se ela quebrar aí o carro vai andar assim Tá ligado É, mas Tem que dar uma olhada Tem que dar uma olhada É, uma ferra É, uma ferra É, uma ferra Ô louca, é saci Ah não, é Sei Magutola E o Fábio Magutola Tem que dar uma olhada Tem que dar uma olhada Tem que dar uma olhada Aí fica uma olhada Tem que dar uma olhada Ó, você vai andar na olhada Pra fazer um fogo não É, eu só consigo Barrar a carinha Com certeza Tá tudo inteiro, né Assim as coisas originais Poxão luxo Poxão luxo Assim finalizamos a nossa entrevista para o nosso canal do YouTube Reformando carros usados no Brasil Pensa que é só aqueles gringos lá que reformam carros Então finalizamos por aqui, Fernandinho dando a sua papum papum Então já era Falou? É nóis Vamos de Uber Tchau